Olá, salvações a todos. Nesse vídeo eu vou demonstrar pra vocês que sofrem com o tumor processo inflamatório, protocolo que nós utilizamos na prática com os nossos pacientes de crioterapia, que nada mais é do uso do gelo pra tratamento, do edema, que é o inchaço, processo inflamatório e da dor. Então, se você ainda não me segue, se inscreve aqui no canal, deixe seus comentários, suas sugestões, no link de descrição desse vídeo, você terá acesso a todas as informações pra, se necessário, passar presencialmente conosco ou nos acompanhar em todas as redes sociais. Bem, o protocolo que nós podemos usar pra vocês é o que nós chamamos de protocolo pólice. Esse protocolo pólice nós utilizamos na prática clínica com os nossos pacientes para o tratamento da dor, processo inflamatório e do edema, do inchaço, ou seja, aqueles quadros agudos. Por exemplo, você tá mandando na rua, teve um torce, tornozelo, você vai seguir o quê? O passo a passo do protocolo pólice. Você tava jogando bola, com uma pancada ali, teve uma contusão, você vai fazer o quê? O protocolo pólice, ok? Ou seja, para as lesões agudas, processos inflamatórios agudos, dor aguda, edema, inchaço. Nós vamos utilizar aqui o paciente, né? Então, o nosso modelo, pra demonstrar então como que a gente vai aplicar esse protocolo, quando põe tudo o passo a passo dele, pra cada letra, nós temos então uma intervenção direta com o nosso paciente. O p do pólice, nós chamamos de protection, proteção. Ou seja, vamos imaginar que o paciente, ele sofreu uma lesão em torce de joelho, após esse em torce, a primeira intervenção necessária é o quê? Proteger essa articulação. Então, essa articulação, ela não pode estar suscetível novamente a um novo em torce, a mais sobrecarga. Então, é intervir de maneira imediata pra que esse paciente, ele proteja esse membro, essa articulação que foi lesionada, ok? Então, a primeira intervenção é proteção. Proteger essa articulação pra que ela não sofra mais injúrias. Depois, nós temos o O e o L, aonde o O nós chamamos de optimal. Lento. O que que é isso? É otimizar a carga ideal desse membro. O que que eu quero dizer com isso? Esse paciente, ele teve uma lesão naquele membro, naquela articulação, e eu tenho que proteger de forma que eu vou otimizar que esse paciente continue caminhando, continue reembulando, continue fazendo as suas atividades no dia a dia. Porém, eu tenho que minimizar a sobrecarga. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho duas opções mais imediáticas, que é o uso de uma bengala. Uma bengala já não conseguiu tirar tanta carga desse membro, talvez aí no máximo uns 10% de carga desse membro. E nós temos a muleta que nós conseguimos tirar bastante carga desse membro. Por exemplo, o paciente teve uma lesão no doelo esquerdo. Eu vou usar a muleta, se de forma unilateral, ou seja, de apenas um lado, do lado contralateral. Então, eu acho que o meu doelo esquerdo, eu vou utilizar a muleta do lado direito. Como que eu vou utilizar ela? Deixa eu regular ela pra minha altura. Então, como eu disse, se eu machuquei o irmão, eu vou utilizar o lado contrário. Então, por exemplo, eu machuquei aqui, pra ficar bem mais fácil pra vocês visualizarem. O meu joelho direito. Bem, esse foi o joelho que eu lesionei. Então, eu vou utilizar a muleta do lado contralateral. De que forma? Toda vez que eu transpassar a minha perna pra frente, a muleta vai apoderar esse tempo. Então, dessa forma. A perna esquerda vai junto com o braço direito. Então, eu transpassa a minha perna direita, ok? E a perna esquerda vai junto com o braço direito. Eu transpasso. Desta forma. Ok? Vou voltar aqui pra passar. Então, se a minha lesão é do joelho esquerdo, eu tenho a muleta do lado contralateral. Toda vez que eu passo o meio do lado, o meio do superior, contralateral, desta maneira. Ok? Pode vir aqui. Então, desta forma, o que a gente está fazendo? Exatamente o ótimo load, tá? O O e o L do protocolo policy. Eu estou otimizando uma carga ideal naquele membro. Eu diminuí o quanto ele vai receber de carga do meu corpo. Mas eu mantenho ele com uma carga, mas numa intensidade menor de sobrecarga. Ou seja, eu mantenho ele caminhando, fazendo as atividades dele. Mas eu preciso reduzir o quanto vai chegar de carga nessa articulação. Porque senão, isso vai ser um fator que vai otimizar a piora do meu paciente. Se ele continuar naquele membro inflamado e jogando carga de forma corriqueira aí do dia a dia, isso vai otimizar com que ele persista nos sinais inflamatórios. Então, tirar carga, optimal load, otimizar a carga ideal do membro. Como? Com o uso de algum dispositivo auxiliar. Pode ser uma bengala ou uma muleta. Aí eu tinha uma descarga maior de peso. Se uma lesão maior, eu preciso entrar com duas muletas. Ok? Aí eu vou otimizar o que? Que esse paciente continue nas atividades do dia a dia, mas eu vou tirar ainda mais carga. Por isso que é preciso, muitas vezes, um profissional avaliar para saber qual que é a condição clínica ideal desse paciente. Depois, nós entramos no I. O I, ele vai representar as de gelo. Ok? Então, aqui eu peguei para vocês um exemplo de um gel, onde esse gel vai dentro do congelador. Ele vai ficar tão gelado, vai ficar com uma característica de gelo, realmente. E aí você vai colocar ele ou em um suporte. Claro que aqui a gente tem uma forma muito profissional de se aplicar. Poderia ser de um suporte desse. Vamos imaginar que esse joelho está aí demaciado. Eu venho na região e faço, então, a colocação ali, a aplicação do gelo no local. Pô, Robson, eu não tenho um suporte desse como a maioria das pessoas. Então, você poderia fazer o quê? Pegar uma sacolinha de mercado mesmo, colocar dentro dessa sacolinha cubinhos de gelo. Então, você vai pegar essa sacolinha plástica, vai colocar exatamente sobre o local da lesão, aonde está lixado, onde você lesionou aquele meio. Vai pegar uma toalha e vai amarrar aquele gelo, deixando ele bem firme no local da lesão. Por quê? Porque esse gelo vai ficar no local, esse é o recinto onde você lesionou. Por quanto tempo? Nós vamos deixar esse gelo por aproximadamente 30 minutos no local da lesão. Então, pode ser desde um saquinho plástico de supermercado simples com cubinho de gelo, ou um gelo, que é o uso do gel que a gente deixa no congelador, enfim, o que você tiver na sua casa. Não adianta ser água gelada, tá? Eu vejo muita gente aplicando água gelada. Não serve. Eu preciso resfriar esse tecido. Então, ou gelo em cubinho, ou então pode ser as bolsinhas em gel, moldando sobre a estrutura lesionada. Não adianta deixar ele aqui sem ele contornar essa estrutura. Então, aplicação por aproximadamente 30 minutos no local. Depois nós temos o C de compressão, que seria compression, compressão local. Então, como eu disse, não adianta eu pegar esse gelo, aplicar ele aqui e largar ele assim desse gelo, como muita gente faz. Dessa maneira, o gelo não irá resfriar o tecido, conforme o necessário. Não será capaz de transpassar, então, a temperatura dele para o tecido. Eu preciso utilizar uma toalhinha, ou de bolso, ou de banho, para quê? Para que eu possa reforçar essa aplicação, para que eu tenha uma compressão local. Então, todos esses procedimentos, eles têm que se juntar. Por isso que a gente tem um protocolo. Então, a aplicação do gelo sempre com compressão local. Não adianta simplesmente largar o gelo em cima da articulação, e como muita gente faz, vai mudando ele de lugar. Fora ele fica aqui, fora ele fica aqui, não. Eu direciono especificamente para o local onde eu preciso aplicar, para o local que eu preciso tratar. Vamos deixar aqui. Então, gelo com compressão. E, por fim, elevation, que é de elevação. Após a lesão, esse paciente, ele tende a ter o quê? Um edema, um inchaço naquele membro. Então, se faz necessário e importante, com que eu eleve esse membro. Eu vou dar um exemplo mais exagerado aqui para vocês, tá? Poderia pegar aqui. O paciente vai repousar. Então, esse membro, então, sobre um edredom, sobre uma coberta. Mas esse membro tem que permanecer elevado. Pega aqui pela lateral um pouquinho, ó. Por quê? Elevando o membro acima da área cardíaca, eu vou favorecer o quê? O retorno venoso. Ou seja, a compressão, o uso do gelo, o movimento de... A elevação do membro, eu ainda colocaria aqui até um movimento bem leve aqui, de dorso, planta e flexão para auxiliar esse processo de drenagem desse membro. Então, a elevação associada, a proteção do membro, a otimização de carga, se necessário com algum dispositivo ou não auxiliar, o uso do gelo, a compressão e elevação, vão fazer com que você otimize a sua melhora. Já começa de um modo imediato o tratamento dos sinais logísticos, os sinais inflamatórios. Dor, calor, humor, humor, inchaço e perda da função. Ou seja, aquele membro não tolera receber tanta carga. Esses são os sinais logísticos, os sinais inflamatórios. E como que eu trago? Com um protocolo pós. Então, fica aqui a dica para vocês. Acabou de sofrer uma lesão, está lá no campo, jogou uma bola, alguém se machucou, já entra com esse protocolo que vai ajudar muito vocês na prática do dia a dia e auxiliar no processo de recuperação. Gostou dessa dica? E segue aqui para mais, mais informações no link desse vídeo. Aproveita e faça um convite a todos vocês que ainda também não são inscritos. Se inscreva no canal, veja os comentários, suas sugestões. E aqui no link informações de todas as nossas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos. E aí